A raiva é uma doença que pode ser transmitida ao homem e leva à morte. A transmissão dela acontece através de mordida de um morcego contaminado. Nossa região é uma região endêmica, ela está presente em Minas Gerais e existe um morcego hematófago em alguns locais. Nem todo morcego transmite a raiva. Nós preocupamos com o morcego hematófago. Para o produtor conhecer o morcego hematófago é um pouco difícil. Então o que nós recomendamos? Que onde existe o morcego hematófago, o produtor procure o IMA, a unidade local do seu município, para que o IMA vá fazer o reconhecimento se é hematófago ou não. É perigoso, tanto para o homem quanto para os animais. A raiva é uma doença letal, ela não tem tratamento, então quanto para o homem quanto para os animais é perigoso. A coordenação do IMA na região orienta os pecuaristas que façam a vacinação do rebanho contra a raiva novamente, mesmo quem já aplicou doses este ano. A raiva é uma doença que ainda não se tornou vacinação obrigatória. Porém, o IMA recomenda que todos os animais, a partir de três meses de idade, sejam vacinados contra a raiva. Naqueles locais de foco e perifoco, a gente recomenda que ele revacine os animais após seis meses. Onde existiu a doença, ele deve revacinar após seis meses. Onde não existe a doença, nós recomendamos que vacine a primeira vez aos três meses ou uma dose de reforço aos 30 dias, uma vez ao ano.